Bipoc, Bipoc e Yavan 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 E fero salata é pa quem reconnet M'accepter de feit, m'anfa re-commencer Sou môrre quem môr a fosso papu capa bai mô Môr connet ki môr tu pli forti afan Pli forti afan Pli forti afan Ti moun pê serviz out kama rapare pe guon Le tan ki watay ou pou konnen le kerudanon E sel kou zote gize kou page kameleon Bontje damon pè mi chom pou moun continuen bouse de ban Dessa la fi ou pa kapa mè kafem pala o alba E tida la mou yana le kerudan se ki divisi pou fogri Pesan pa konnet ki bontje namase pou nou da viti M'anfa tike kè m'as balé M'anfa tike kè zoué Zoué m'anfa tike kè kè kritike E kban ki tafem M'anfa l'anfa tike kou me tafem M'anfa tike kè pitimon resté Resté M'anfa tike pitimon aré E bak Yéééééééééééééééé ayyaj a будете Então, faça-me gastar o tempo, faça-me perdida, na família para estar com-me. Bem, faça-me, não tem para quem reconhecer, eu aceitar o desfato, não vou começar. Seu meu regal, meu amor, não é para quem não vai, eu conheço-me para quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Bifo que avan Bifo, bifo, bifo que avan Bifo que avan